Você sabe que eu só fiz em mim Você diz que teve intenção de mim Pode ser, se é assim Você tem que morar com o meu irmão Soltar essa louca fez o paixão O amor de ele vai escondido Só diz isso, Senhor, não Mas a serra da louca não se liga Eu levo a sério, mas você desfaça Você que desabrece, eu desabreço a dor E me reflete o artigo que vem lá no sul Esses três eras, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quero valor Seu Jorge, por favor, me empreste o dragão Mas fácil aprender, já pode entrar aqui Do que você decide se dá ou não Você sabe que eu só fiz em você Você diz que teve intenção de mim Pode ser, se é assim Pode ser, se é assim Você tem que largar o meu irmão Não, não Soltar essa louca fez o paixão Não, não há muito rir pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora sim Você é a serra da louca Você tem que largar o meu irmão Você tem que largar o meu irmão Você tem que largar o meu irmão São Jorge, por favor, me empreste o dragão Mas fácil aprender, já pode entrar aqui Do que você decide se dá ou não Eu não, não Eu não perigo sério, mas você desfasta Você me diz, além de ser um desatão E me permite ouvir E vem lá do som Insiste, exce, mas eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quero valor Seu Jorge, por favor, me empreste o dragão Mas com a surpresa já pode lembrar Do que você se destilou ou não